Portanto, vamos ficar por aqui. Está feito. Obrigado a todos. Fica o teaser feito. Fica a última fase, o último passo do projeto feito. E assim ficamos prontos basicamente para lançar o filme. Claro que eu ainda vou dar uns toques off-stream, como eu já disse, mas a cena fica basicamente fechada depois disto. Já temos tudo feito. A única coisa que depois falta também fazer em 2024 já, que é fazer a tal submissão para os festivais. Agradecer a todos que acompanharam, seja aí na Twitch, seja no YouTube. Ainda foi um ano bastante trabalho mesmo. Ainda por cima não sendo a principal coisa que estou a fazer neste ano. Mas eu acho que o esforço compensou um boi. Estou bem contente com o resultado final. Agora acho que é um bocado deixar o filme respirar um bocado e fazer o seu trajeto depois. E se tudo correr bem, ir a festivais. Vamos ver. Nós vamos fazer esse trabalho de submissão e de envio no ano de 2024, como eu já disse. E aí vamos ver como é que a cena vai ocorrendo. Agradecer também a toda a gente que colaborou. Foi boé da gente, muito mais do que eu estava à espera que colaborou. Tudo foi da boa vontade das pessoas que estiveram envolvidas, o que é bastante fixe. Porque não tinha meios para pagar o valor justo, sempre disse isso. E conseguimos fazer colaborações muito fixas. Agradecer a toda a gente. Porque, por ciência das pessoas, o filme não era possível. É isso. Acho que não me falta dizer mais nada. Vamos ficar por aqui. Entretanto, eu vou dando novidades sobre isto. Só mesmo a partir de 2024. Ainda não sei o dia certo nem o mês. Mas eu estou a contar no início de 2024 de lançar o filme para o YouTube completo. Vamos ver o que é que eu consigo fazer. Ele vai estar pronto. Agora é questão de eu escrever os festivais que ele vai ser submetido. E ver até que ponto é que eu posso colocar o filme e disponibilizar algo, praticamente, o mais rápido possível. Esse é o meu objetivo. Tem a ver com os festivais também. Mas, já. O meu intuito é, também com esta série, mostrar o processo e, claro, no fim mostrar o produto final que é o filme. Portanto, o mais rápido possível eu quero meter isto na net. E vai estar aqui disponível no meu canal do YouTube. E, já, na Twitch temos o nosso trabalho feito este ano. E, já, está feito. 155 streams ainda foi bueda-tempo. Foram bueda-horas. Mas, já, estou contente com o nosso trabalho. Contente com a malta que colaborou connosco. Acho que temos uma cena bueda sólida, bueda-fix. E vamos ver como é que a cena vai correr a partir daqui. Portanto, é isso, malta. Obrigado a todos. Fiquem bem. Até um dia destes. E, já. Tchau, tchau. Fiquem bem.